E aqui no Brasil, o presidente em exercício Hamilton Mourão faz essa semana mais um giro pelos estados da Amazônia Legal no planejamento das ações do Conselho da Amazônia. Hoje ele começa o dia em Cuiabá. A repórter Luana Karen está por lá e traz as informações pra gente. Oi Luana, bom dia. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente da República em exercício Hamilton Mourão tem daqui a pouquinho uma reunião aqui no Palácio Paiaguas com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Ele vai colher sugestões sobre o funcionamento da Amazônia Legal e apresentar a linha de atuação do governo federal para a proteção e o desenvolvimento da região. Mato Grosso é um dos nove estados da Amazônia Legal. Aqui fica uma parte do Pantanal. Eu diria que é a parte mais selvagem do Pantanal. Habitados de onças pintadas, jacarés, capivaras e inúmeras aves. Ao todo, o Pantanal tem mais de 120 mil quilômetros quadrados. Após a reunião com o governador, o presidente da República em exercício Hamilton Mourão segue para o aeroporto de Cuiabá e lá vai dar uma entrevista aos jornalistas. De Cuiabá, Mourão segue para Porto Velho, capital de Rondônia, também um estado que faz parte da Amazônia Legal. E quem está lá e vai trazer as informações pra gente é a repórter Cláudia Boiunga. Olá Cláudia, bom dia pra você. Bom dia Luana, bom dia a todos. O presidente em exercício Hamilton Mourão tem um encontro hoje, às duas horas da tarde, com o governador do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, aqui na sede do governo do estado, o Palácio Rio Madeira. Essa já é a terceira rodada de viagens de Mourão, que vem encontrando com os governadores dos estados da Amazônia Legal. A ideia desses encontros é ouvir as demandas dos estados e conhecer projetos regionais de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. A ideia é que essa troca com governadores sirva de parâmetro para o planejamento de ações do Conselho da Amazônia. A Amazônia Legal é composta de nove estados brasileiros, todos os estados da região norte, mais Maranhão e Mato Grosso. Para Mourão, falta visitar o Acre, para onde ele vai amanhã, e o Tocantins, que fica por últimos. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.